NADA! Mergulhar! 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 Cadê ele? Te peguei! Tá aí! Littlefoot! Littlefoot! Oi, Petrúcio! O que está havendo? Eu! Eu voei até aqui! Vi uma coisa do seu! Littlefoot tem que ver! O que é? É uma grande surpresa! Vem comigo! Por aqui! Por aqui! Oi, Littlefoot! Pai, você voltou! O Grande Teste do Pescoçudo Ah, que surpresa você e o Shorin voltarem agora ao Grande Vale! Sei que é mais cedo do que a nossa visita normal, mas... Sabe por que o seu pai tá aqui, não sabe? Brom, você chegou! Estávamos começando a duvidar se você ia conseguir! Eu também comecei a arrumar o local de teste! Local de teste? É! Para o Grande Teste do Pescoçudo! Hã? O Grande Teste do Pescoçudo é uma série de tarefas. Todo jovem pescoçudo tem que enfrentá-las antes de chegarem à fase do grande crescimento. Normalmente, o jovem pescoçudo faz o teste com sua mãe ou pai. Por isso eu estou aqui. O que eu tenho que fazer para passar no Grande Teste do Pescoçudo? Ah, isso eu não posso dizer. O teste foi feito para comprovar se o pescoçudo tem as qualidades necessárias para um dia liderar o bando. Puxa! É melhor dormir cedo esta noite, Littlefoot. Vovó tem razão. Ao primeiro sinal do círculo brilhante, partiremos para o local do teste. O que foi, Littlefoot? Está nervoso com o teste? Um pouco. Eu quero muito passar nesse teste, mas gostaria de ter mais tempo para me preparar. O Brom disse que esse é o tipo de teste que ou você está pronto ou não. Esse é o tipo de frase que a Ruby diria. Acho que você tem sorte. Eu queria muito fazer o teste, mas o Brom não deixa. A sua vez vai chegar logo, Showery. Quando estiver pronto. Mas eu estou pronto agora! Você poderia fazer o teste com Showery ao invés de mim? Vamos, Littlefoot. Está na hora. Eu estou pronto para ser um líder. Não gostaria de ir até o buraco de água? Lá pode brincar com os amigos do Littlefoot. Ah, tá. Aposto que eu posso provar para os amigos do Littlefoot que eu estou pronto para ser um líder. Olha só, pessoal. Lá vem a vovó pescoçuda com o Showery. Oi! Oi, Showery! Oi! Showery veio brincar com vocês enquanto Littlefoot está fora com o pai. Olá! Vamos brincar! Obrigada, crianças. Ah, vem! Vamos brincar! Estamos brincando de nadar e mergulhar. Não, obrigado. Eu posso brincar de nadar e mergulhar a qualquer hora. Mas enquanto estou aqui no grande vale, eu quero ver a grande pedra da travessia. A grande pedra da travessia. É, o Littlefoot me falou dela da última vez que eu estive aqui. Ela fica bem acima da água rápida e eu mal posso esperar para atravessar. Ah... Olha, a gente não quer não. Deve ser muito legal. Uma aventura. É? E o Littlefoot me disse que vocês adoram aventuras. Eu quero ir numa aventura. Aventura eu quero ir. Eu quero ir nessa aventura e a grande pedra atravessar. Nós sabemos por onde ir. Nós sabemos por onde ir. E é longe a berça. É longe sim. Não é perto, isso eu sei. Correndo eu vou. Podem vir, eu levo vocês. Eu sei que logo vamos voltar. Então vamos lá. Segui-lo já. Quando eu vou numa aventura. Aventura eu gosto sim. Que todos façam tudo o que eu disser. Que a gente vai também. É o que você quer. Eu quero ir com vocês também. Vamos, vai ser divertido. Vocês aí, me sigam. Por que seguiríamos você? Ah... Porque... Porque... Eu já fiz o teste do grande pescoçudo. Você fez? É claro. E isso quer dizer que eu estou pronto pra liderar meu bando numa aventura. E onde é que está o bando? Com licença, desculpe. Mas a grande pedra atravessia pra lá. Eu já sabia. Eu ia beber um pouquinho d'água antes. Olha gente, eu não sei se ele vai encontrar a pedra da travessia sozinho. Pois é, e se ele se perder não teremos que aturá-lo. Mas eu quero muito ver a grande pedra da travessia também. Tá bom, tá bem. Oh, Shari. Espere a gente. Nós vamos com você. Isso mesmo. Me sigam. Chegamos, filho. Agora pode me dizer o que é o grande teste do pescoçudo? O teste consiste em três tarefas separadas. Cada uma termina quando você achar uma árvore estrela vermelha. Árvore estrela vermelha. Tá bem. A primeira tarefa é um caminho difícil que testará sua força, resistência e coragem. Você terá que chegar ao topo da montanha achatada para completá-la. Tá bem. Eu tenho que chegar ao topo. Eu tô bem, pai. Não prefere descer, filho? Não. Eu sei que vou conseguir. Eu consegui. E aqui está a folha vermelha. Pelo menos eu sei que eu posso descer deslizando. Opa! As ouviduras amarelas! Que coisa nojenta! Você se acostuma. Eu não posso seguir numa aventura com alguém que come isso. Não pode? Eu não. Mas eu quero ver a grande pedra da travessia também. Tudo bem, Dentusso. Você e eu vamos até a grande pedra da travessia. O restante pode ir com o Shory. Que ótimo. Sorte a nossa. Rápido. Vamos alcançar o Shory. Pai, olha. Eu consegui. Eu completei a primeira tarefa. Muito bem, Littlefoot. Agora está na hora de ir para a próxima tarefa. A próxima tarefa é um teste de inteligência. Você tem que achar a segunda árvore estrela vermelha que está escondida nessa floresta. Como eu vou fazer isso, pai? Você tem três pistas. As estrelas caíram. Olhe para a penurgem da árvore e descubra o problema. As estrelas caíram. Olhe para a penurgem da árvore. Descubra o problema. Como eu vou achar uma simples árvore estrela vermelha aqui? Olha lá! A grande pedra da travessia. Agora, por onde é que eu vou? Eu vou voar e ver o melhor caminho. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Ou sim, 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 sim. Tá, então tá bom. Se você vai descansar, eu vou conduzir os outros sem você. O quê? Você não pode deixá-los para trás. Então, olha. Tudo bem. Nós encontramos com vocês lá. Eu aposto que não consegue me acompanhar. Ou será que está com medinho? Medinho? Saura! Sori! Esse caminho é o mais longo! Como é que o Sori conseguiu passar no teste de liderança? Será que é um teste para líderes ruins? As estrelas caíram Olhe para a penugem da árvore Descubra o problema Aí! Aquela árvore não tem nenhuma estrela Então as estrelas caíram Peraí! Se essa árvore não tem nenhuma estrela Como eu vou encontrar uma estrela vermelha aqui? Estrelas caíram Olhe para a penugem da árvore Penugem da árvore Só está crescendo de um lado da árvore Agora Descubra o problema Vamos ver A estrela vermelha Muito bem, Littlefoot Agora você pode ir para a tarefa final Por que demoraram tanto? Bom, nós, nós Nós preferimos pegar o caminho da aventura Ah, é claro Cuidado, Shory Não chega muito perto Nossa pedra da travessia não parece tão alta Ah, mas é sim Ela é muito alta Altíssima Vocês são um bando de ovos podres Mas eu não Teste, 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 Teste A CIDADE NO BRASIL Sua tarefa final é achar um caminho seguro através do rio de fogo. Então, que qualidade de um pescoçudo isso deve testar? Isso eu não posso dizer. Faz parte do teste. Bom, eu poderia pisar nas pedras para atravessar. Mas as bolhas de fogo podem espirrar nas pedras. Então isso não é uma travessia segura. Tem que ter outro caminho. Nós estamos aqui para ajudar o Shory. Ele precisa mesmo de ajuda. Ah, sim, sim, sim. Podem nos ajudar a puxar! Puxa, muito obrigado pela ajuda, pessoal. Até que você leve o Shory. Como vocês me ajudaram, eu vou deixar que vocês dois façam parte do meu bando. Puxa, obrigado. Já usei trocos como esse para atravessar rios e precipícios. Mas sei que se colocar madeira no fogo, ela vai pegar fogo. Isso também não é seguro. Acho que é contra as regras pedir uma dica, né, pai? Por aqui, pessoal. Pense, não é o caminho de volta. Pois é, não adianta falar com ele. Ele está ocupado demais nos guiando para ouvir. Queria que o Littlefoot estivesse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o líder a ser um líder. Olha, Shory, às vezes os melhores líderes sabem quando é melhor deixar que outro lhe dere. É mesmo? Ah, é, claro. Então, por favor, você diga o que nós temos que fazer. Tá, como líder, eu quero que você me diga como voltar. Tudo bem. Me sigam. Se eu não conseguir atravessar o rio de fogo, eu não vou passar no teste. Eu não quero que isso aconteça. Esse é um grande teste O grande teste do pescoçudo O rio de fogo não é mole, não Não quero cair lá dentro, não O grande teste é uma lição O grande teste Está sendo muito difícil, complicado Mas é divertido Eu tenho que pensar Tenho que esse fogo atravessar Pro teste acabar Então, como eu faço? O grande teste do pescoçudo É realmente um grande teste Isso eu tenho que fazer Um líder também posso ser O teste eu tenho que vencer O grande teste O grande teste Talvez eu consiga atravessar o rio de fogo saltando Eu não vou conseguir saltar o rio de fogo, pai Desculpe, pai Eu não descobri o modo seguro de realizar a tarefa Acho que ainda não estou pronto para ser um líder Meus parabéns, Little Food Você passou no teste do grande pescoçudo O quê? Mas como? Eu não atravessei o rio de fogo Como vou passar? Este teste foi diferente dos outros Foi um teste de bom senso A tarefa era impossível E você decidiu corretamente não tentar, filho E se eu tentasse atravessar o rio de fogo? Eu teria impedido E você não passaria Mas mesmo que você não passasse no teste Eu ainda te amaria Vamos embora Lá vêm eles Little Food Você completou o teste? Completou, sim Pai Um dia eu vou poder liderar um bando igual a você Bom, Little Food Parece que você já tem o seu próprio bando Que ótimo Outro líder pescoçudo Ô, Little Food Você tem que me contar como foi o teste Ah, ah Não dê nenhuma dica ao Chori, Little Food Dica? Chori ainda não está pronto Para fazer o grande teste do pescoçudo Claro que não está pronto Ei, peraí Quer dizer Que ele ainda não fez o teste? Ah Não Mas eu vou fazer Logo Não tão cedo Eu espero Matheus Maravilah Maravilah Mulher Maravilah 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 Legenda Adriana Zanotto